Olá, sejam todos bem-vindos ao Radar que está entrando no ar. Muito boa noite, seguidores, telespectadores e amigos aqui do Radar. Se o tempo é uma viagem, nós embarcamos no DeLorean há 30 anos. Os protagonistas de De Volta para o Futuro desembarcaram no dia de hoje, 21 de outubro de 2015. Três décadas depois, boa parte do mundo de Marte Backfly já faz parte do nosso dia a dia. A outra parte, nem tanto. Como as pessoas pensavam que a vida seria em 2015, lá nos anos 80? Isso é o que a gente confere a partir de agora aqui no Radar. Hoje em dia, 21 de outubro de 2015. 2015, depois do futuro. Isso não funciona. Eu estou ajustando. FIT. Você tem que ir na minha boca? Não você é uma pessoa. Eu vou abrir o Atrocity Channel. Hidrate level 4, please. Oooo. Aqui você vai. Oh, boy, oh, boy, Mom. Você não pode hidratar a pizza. Drying mode. Jekot drying. O que é agora? Power laces. Tudo bem. Bem-vindo. De Volta pro Futuro é uma trilogia norte-americana. O primeiro filme foi lançado em 1985 e foi o maior sucesso de bilheteria daquele ano. Depois, em 89 e 90, saíram os filmes que deram sequência à história do personagem Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox. E também tinha Christopher Lloyd no elenco como o doutor, o Doc, o criador da Máquina do Tempo. A obra, dirigida por Robert Zenix, é um dos grandes sucessos do cinema da ficção científica. E agora a gente começa de música, já que o meu skate já não deu muito certo, não andou. A gente vai de música com a banda Os Menestréis. Máquina do Tempo 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 Montado num cavalo magro Lembra do doce vinho da serra Mas todo dia sova o amargo É cultivar por essa terra Depois que o sal fez seu estrago Em terra infértil a tradição É se orgulhar Que essa bandeira escrava Um dia foi lutar derrota heróica Mas a fantasia não faz o herói Saber voar Fomos tão tolos Pensando que só a gente manjava do ouro Que a nossa casa não veria desaforo Pensando que só a gente sabia amar Amigos e amores nos mantém aqui no sul Não há tradição ou as cores Branco, vermelho, vermelho, azul Deus não é gaú e eu não sou mais guri De ver a xenofobia espraiada por aqui Vejo as prendas do baile canque Que saia dançando a chuva Trazendo uma erva boa Pra fazer um bom de nariz Que a bagunça não é gaú e eu não vou perder mais Essa província infeliz Eu nunca escapo nem por um tris De ser babaca branca é racista Pois minha baia Era só mais um bolicho Onde a tradição se mantinha De tocar velha milonga E querer cortar as novinhas A nuera, a nuera, a nuera Da cidade Da cidade Da cidade A cidade A cidade De província Estes são os Menestréis tocando ao vivo pra gente aqui no Radar Beleza, galera? Beleza, daqui a pouco a gente conversa um pouco sobre o trabalho dos meninos E o Instituto Estadual de Música tem agora uma associação de amigos Eu converso aqui com o diretor dessa associação O Vitor Defranceschi Tudo bom, Vitor? Tudo bom, prazer estar de volta aqui no Radar Esse programa histórico aqui pra música gaúcha Já tive aqui algumas oportunidades Agora estou conhecendo o cenário novo aqui Tá legal, tá bonitão, né? Tá bacana, tá bacana E o Vitor vem falar, contar um pouco pra gente De onde saiu a ideia de fazer essa associação Quem faz parte dessa associação também? Essa associação foi fundada em agosto agora Surgiu da iniciativa de uma série de músicos De diferentes matizes musicais De diferentes estilos musicais De produtores musicais, holds Pra propor projetos Fazer uma discussão ampla Sobre o que precisa pra música O que necessitam os músicos Em termos de políticas públicas Então a associação nasce com o intuito De representar não só os músicos Mas toda a classe de trabalhadores Que trabalham no meio musical Produtores, iluminação E porque existe uma carência de representação Da classe musical Nós músicos não temos muito o costume De nos unirmos O pessoal do teatro tem associações O pessoal das outras artes tem associações E a música carecia Então a associação surgiu com essa iniciativa É um fórum democrático Mas também de proposição De debate do que precisa a música Mas também de proposição Esse é o intuito da associação Legal, e essa associação tem relação Com as outras associações de músicos Ou do estado, ou de fora daqui Tem alguma base assim pra vocês se basearem Até pra criar Porque a associação foi criada agora Isso, ela foi criada em agosto E agora a gente está num processo De formalização burocrática da associação De construção das bases dela Já existe uma diretoria Eleita por aclamação Nessa reunião que marcou A fundação da associação A gente está construindo o nosso espaço São apenas dois meses de atuação A gente ainda está buscando Aumentar o número de sócios Inclusive no interior É algo que a gente busca muito É ter uma representatividade do interior A gente quer ouvir o que os músicos precisam Os músicos do interior precisam Em termos de equipamento Para os teatros públicos De apoio na produção musical Enfim, em todas as áreas Então a gente está construindo ainda A relação dentro dos órgãos públicos O nosso vice-presidente agora foi eleito Para o Conselho Nacional de Cultura Que também é uma coisa muito importante A gente vai começar a discutir Já lá no governo federal Lá em Brasília As políticas para a música aqui no estado Que legal E quais eventos e quais atividades A associação visa promover Para a categoria? A gente vai fazer uma primeira reunião Agora A partir do mês que vem Nós vamos convocar todos os sócios Para definir as estratégias Dos primeiros anos da associação Muitas ideias surgem Mas a gente vai reunir agora o pessoal Para ver quais que a gente vai dar os focos Mas existem propostas Tanto de profissionalização Cursos de profissionalização Como criação de público Que é algo importante E equipar Dar espaço para a música Porque os teatros Sofrem com problema de equipamento De infraestrutura Então eu destacaria Essas três vertentes aí Iniciais Os objetivos iniciais da associação Legal Esse nascimento da associação Vai ter um show na próxima sexta-feira Isso É o evento de lançamento oficial Como a gente está chamando Vai ser agora sexta-feira No Teatro Bruno Kiefer No sexto andar da Casa de Cultura Mário Quintana É um show com sete artistas Ou bandas São eles Renato Borghetti Fernando Noronha Que vão fazer participações especiais O grupo Masba Que faz música tradicional O grupo Calibre Calibre A Volt Que toca Os dois grupos Tocam rock and roll Quem mais? O Jorge Maestrinho Que faz MPB Legal E o Jorge Vargas E Cavalo Doido Que é um projeto De música folclórica Mistura um pouco De música folclórica gaúcha Com música folclórica americana Enfim Um trabalho também bem legal Ah e esse evento Também vai ter o registro Da TVE Então Eventualmente Vai ter algumas Chamadas Alguns vídeos Na programação da TVE Desse evento Legal Parabéns pelo nascimento Da associação Sucesso para vocês Para a gente também Isso aí É uma associação aqui também Claro A gente quer ajuda Para a participação Dos músicos Então Convidar todos A ir nesse evento Conhecer um pouco mais Da associação Entrem em contato Com a associação A nossa fanpage No Facebook Está entrando ao ar hoje Legal Então o pessoal Pode procurar aí Pelo Facebook Pela internet E se associar A inscrição é gratuita Não tem anuidade Participar A gente quer Ouvir os músicos E cobrar o poder público Para poder fazer as coisas certas Legal Legal Então Parabéns Associação Estadual Associação de Amigos Do Instituto Estadual de Música Legal Legal Obrigado Vitor Obrigado Vitor Agora a gente vai com mais som Com a banda Menestres Meu coração se abriu Como algum de fotografia Dos bons momentos Que o tempo com nitidez Revelou Mas quantos filmes guardados Ainda espero o dia Em que a matriz mais negativa Vire foto Cheia de cor Hora de quadro Sem muita luz Registro a tua ausência Com as minhas lentes loucas Querendo te encontrar A do teu lado viver Mais um plano sequência Ficar tão perto A ponto de desfocar Não se faz momentos Pra guardar Não se faz Não se faz Pois E quando se é feliz Não peço Diga X De frente pro sol Tô sim Tá sim Se eu te levantar e não vai ser meu mal Conta a mesa compartilhar Não se faz momentos pra guardar Não se faz, não se faz pose Quando você é feliz Só peço de noites de frente pro sol Eu tô sim, tá sim Ouvi dizer que tua câmera detecta sorrisos E depois de muito tempo hoje ela pôde registrar Mas nem um flash ousaria Vou buscar o frame preciso Em que tu Parece estar em seu lugar Tá aí então, esses são os menestréis fazendo a nossa trilha sonora Fica por aí que ainda hoje tem um papo sobre o projeto Traga o seu show com o Monarca da Portela Para o Dia Nacional do Samba aqui em Porto Alegre E a reportagem da Festa Nacional da Música Uma entrevista especial com o Gabriel Pensador Fica aí que o intervalo é rapidinho e a gente já tá de volta Música 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 Dançando de um amor Música Música Como se estivesse apenas esperando alguém Música 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 Tá aí, esses são os menestréis tocando pra gente E agora eu tô recebendo aqui o pessoal do Instituto Brasilidade Que tá com uma campanha no Traga o seu show Pra fazer o Dia Nacional do Samba com o Monarco Eu falei no outro bloco Monarca Não, é Monarco da velha guarda da Portela O Michael e o Eduardo Beleza, galera? Beleza, tudo bom? Tudo certo, tudo certo Boa tarde Como é que é, qual é a importância de trazer o Monarco E também o Guaraci, né? O Guaraci de Castro, vocês querem trazer ele também, né? É, os sete cordas, os violões sete cordas da velha guarda da Portela A importância a gente pode resumir da seguinte forma É o maior nome vivo do samba hoje, né? Então, falou em samba um pouco mais antigo A gente lembra direto do Monarco Que é o líder da velha guarda da Portela Guaraci sete cordas que sempre acompanha ele E mais importante ainda que a gente tá trazendo eles de graça Num evento na rua, aberto a todo mundo Sem cobrar ingresso Sem ter nenhum tipo de empecilho Pra beber um pouco dessa cultura popular Legal A campanha começou no dia 12 de setembro E vai até 12 de outubro, né? São 60 dias de gincana aí Que nem a gente fala Pra tentar Qualquer arrecadação vai nos ajudar a fazer esse evento Até 12 de novembro, né? 12 de novembro, né? E a premiação pra quem contribuir Tá tudo ali no Traga o Seu Show? Tá tudo ali Tem doações de 10 reais até mil reais Ou seja, desde um adesivo do Brasilidades Até levar a roda do Brasilidades Pra um evento da empresa De final de ano Da família Seja o que for Tem camiseta Tem caneca Tem CD autografado Tem participação no churrasco Que a gente faz com o Monarco e Guaraci Que é uma coisa mais fechada Conversando assim lado a lado com ele Sobre as histórias Que legal Então tem de tudo um pouco Naquele clima roda de samba mesmo É, oportunidade que o pessoal tem Quem gosta dessa linha antiga É de ver ao vivo Ver e ouvir ao vivo Tudo que leu nos livros já Que contam essa história do Mais antiga sobre o samba Sobre o Paulo da Portela É um sambista que conviveu Com todos esses mestres Paulo da Portela Cartola Candeia Então é uma oportunidade Que nós estamos trazendo Pro Rio Grande do Sul Dessas pessoas estarem ouvindo E vendo ao vivo Tudo isso que o livro conta Uma lenda viva do samba mesmo Exatamente A gente tem aqui Em dezembro de 2014 A Fernanda Fel Ela conversou com o Monarco Na passagem dele aqui por Porto Alegre Dentro da programação do aniversário De 80 anos da Universidade Federal Do Rio Grande do Sul Vamos dar uma relembrada agora Não tem como a gente falar de samba Sem falar da Portela E se a gente falar da Portela A gente vai falar da velha guarda da Portela E hoje aqui comigo Monarco e Serginho Grandes nomes que representam E gerações desse samba brasileiro Monarco Como que a gente pode explicar O que que precisa os elementos De um bom samba? Ah, um bom samba Primeiramente inspiração Porque já dizia Noel, né? Se o samba Batuca é um privilégio O samba não se aprende no colégio E quem suportar uma paixão Sentirá que o samba então Nasce do coração Se ele não sair do dentro do coração Ele não está com nada Então, primeiramente É a inspiração Tem que ter o dom Daquele Nosso mestre, né? E poder do divino Espírito Santo Para fazer um bom samba Aquele de ficar, né? Não é esse samba de prazo de validade Que canta hoje, canta mais De repente, procura, sumiu Samba que fica aí Samba do Noel Ou do Paulo da Portela Do Cartola Dos anos 20 e 30 Que até hoje Você canta e abre a boca As moças, os rapazes Tudo acompanham Cantam com prazer E essa experiência Esse aprendizado Que vem do dia a dia De fazer parte da escola É uma das necessidades Para fazer parte da velha guarda da Portela Tem que ter muita história Tem Para botar um fardão Tem que ter história Tem que ter dignidade Ser sambista de fato Para poder o mais velho Olhar e dizer Olha, aproveita esses garotos, hein? Esse aí tem pinta de sambista, hein? Foi nessa que eu cheguei Nessa que Alcide chegou Nessa que Serginho chegou A gente tem que, né? Ver a rapaziada E promover Para ser um grande sambista, né? Eu tinha vontade de ser Na orgia Um sambista formado E nós somos Aí, esse é o velho monarco Tá bem o monarco, né? Tá nativo ainda Tá puxando a velha guarda Tá puxando a velha guarda Cara, e como funciona O trabalho de vocês Lá do Instituto Brasilidades? Nós somos uma entidade Sem fins lucrativos Que há sete anos Faz ações em Porto Alegre De afirmação da cultura popular Sempre com a entrada gratuita A gente faz várias manifestações E o carro-chefe É uma roda de samba Com sambas da década De 30, 40, 50 Uma coisa mais antiga Que a gente não vê Tanto na mídia hoje, né? Então é uma roda de samba Aberta Quem quiser chegar E cantar e tocar É sempre bem recebido E no final do ano A gente faz essa celebração Recebendo um grande nome Do cenário nacional Sempre de graça Aqui na nossa roda Onde é que acontece A roda de vocês? Região central de Porto Alegre Já foi no Gasômetro Já foi no Largo Zumbi dos Palmares Já foi na Travessa Venezianos E ultimamente Tem sido bem na Cidade Baixa Na João Alfredo Mais especificamente No Espaço 512 No 512 Isso aí Inclusive domingo agora Tem a gente convida Todo mundo Uma feijoada E roda de samba No 512 Com a entrada gratuita Legal, legal Lembrando que a feijoada É R$25 Para quem quiser participar Da feijoada E depois a roda de samba Só chegar Não paga nada Legal, agora o 502 Está com o espaço ali atrás Vai ficar boa a feijoada Isso, ampliou bastante Não, é um baita clima Isso aí Um baita clima Legal Maico, Eduardo Vamos reforçar então O convite para a galera Participar do crowdfunding Para trazer o Monarco Aqui para Porto Alegre No Dia Nacional do Samba Isso aí Uma celebração que a gente faz No final do ano Com a entrada gratuita Dia Nacional do Samba Nos ajudem Traga-seushow.com.br Tem o nosso banner Lá do Instituto Brasilidades Com a foto do Monarco Toda e qualquer arrecadação Vai nos ajudar A fazer esse evento aí Que sem arrecadação Não vai acontecer Então a gente precisa Da ajuda de todo mundo Legal, obrigado Maico Mais uma vez Obrigado pelo espaço Valeu, valeu Vamos de som agora Com a banda Os Menestréis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Traz carinho no teu nego Que tá cansado dessa viagem De correr mundo com sede Saudade pesando na bagagem Ai, ai Maria Se essa seca não passar Não dá nem vontade de cantar Pois preciso de saliva Para a prata, a flor regar Arregava as manacente Que gotejava pelo chão Que já vi vir a riacho Inundar o meu sertão Como era bom Poder mergulhar Mata-se de saciar Trouxe meu calor Pra sua ponte não secar Nada que eu tenha feito Que não possa evaporar Que não possa evaporar Mas chovei Na nossa cama Olhando a nossa Quando a nossa Deve Destransportar Nos comenta Amém. 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 a banda hoje, tudo certo? Tudo certo. Desde quando existe a banda? A gente começou a tocar em 2012, eu conheci o Roberto, o Roberto já tocava com o Henrique em um outro projeto, daí começamos a tocar primeiro músicas covers, a gente começou primeiro fazendo uma festa no Centro Acadêmico da História, lá da PUC, no Casta, e daí a gente começou a tocar... Vocês são todos da História? Não, ele era da Teologia, eu era da História, a gente se conheceu a partir desse contexto, daí começamos a tocar através desse primeiro contato e a banda foi se formando, até a do nosso maestro, o pianista, o Gustavo. Teólogo, é? Eu fui para a Teologia para conhecer meu parceiro Jesus, da bateria, ele era Jéssica. É, tá certo. Velho. Tá certo, e aí desde então vocês têm feito composições, quem faz as composições da banda? Acho melhor tu falar sobre isso. As composições da... Tem uma peculiaridade, a gente estava falando antes ali, que vocês tentam desconstruir um pouco a história da música tradicionalista, mas de uma forma que não seja pejorativa, né? Exato, na verdade a desconstrução do tradicionalismo, ele passa pelo fato das nossas músicas serem inspiradas no cancioneiro tradicionalista, Jaime Cartano Brau, que é um MC com uma virtude de Mano Brau com certeza, dos Pampas. E o nosso cancioneiro, ele tenta ser urbano, ele olha para o tradicionalismo de uma maneira um pouco crítica, assim, mas respeita a sonoridade e a herança cultural, com certeza. Que legal, que legal. E vocês têm tocado pela rua, né? É uma coisa que vocês gostam de fazer? Como é que surgiu a ideia de tocar na rua, assim? É, o nosso projeto alavancou, assim, quando a gente começou a tocar numa praça, que é atravessou a rua com os fios, com os equipamentos, colocamos o equipamento na praça, começamos a tocar e os moradores, os transeuntes, passavam por ali e acabavam ficando, observando o nosso som, né? E daí, a partir disso, a gente tocou em outros ambientes na rua, né? No Largo, no Pão dos Açorianos, fomos até a Ilha dos Marinheiros, fizemos também uma apresentação lá. Então, a rua, assim, é o nosso lugar, assim, é o lugar que a gente se sente mais à vontade para tocar sempre. Que legal. Claro, tocar na rua é necessário, porque é um espaço para ser conquistado e a cidade oferece palcos e bares e outros espaços, mas talvez eles procurem um outro tipo de som, assim. Eu sinto que, quando toca na rua, tu atinge crianças, idosos, adolescentes. Pessoas que, de repente, não iriam num bar para ver vocês tocar e que estão passando pela rua ali e podem admirar, né? Exatamente, e passar por uma coisa de bar, de música noturna, de vida noturna é um ambiente específico e, no dia, na luz, na praça, é outro ambiente. É outra vibração, é outra barra. E é a nossa vibração, com certeza. Legal. O que vocês estão gravando disco? Estão preparando alguma coisa? É, a gente está se preparando para o projeto Félio Periélio, né? Que vai ser a grande reunião do nosso trabalho, acho que desse último ano, né? Nesse último ano, que a gente começou a trabalhar com os arranjos mais seriamente, assim, e tentar transformar todas as nossas músicas em um trabalho, um álbum, né? Então, vai ser o Félio Periélio, esse projeto aí, que eu acho que ano que vem já vai estar pronto. Ótimo. Então, a galera pode esperar já para o ano que vem, o disco dos Menestrés. Isso aí. Beleza, então. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado mesmo. Ok, agradecemos muito. Nosso palco está sempre aqui à disposição de vocês, amanhã teremos Rebel Cat e Rockabilly do México, direto aqui no palco do Radar. E agora, nesse momento, eu vou pegar o meu skate voador e vou sair, enquanto vocês ficam com o som da banda Os Menestrés. Aliás, Menestrés, amanhã tem Rockabilly do México, beleza? Vamos ver se o meu skate vai andar, ó. Vamos tentar, vamos ver. Posso? Vou jogar. Vou jogar. Você vai ver se ele vai sair voando. Dá. Não deu certo. Vamos lá, Menestrés. Tchau, galera. Até amanhã. E aí Tchau. 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 Esse frio é uma desculpa pra esquentar o amor